Eu sou de Porto Alegre Você de Porto Alegre? Ah, um pouquinho diferente, né? É mesmo É, o engraçado é que o nosso amigo de pelotas A primeira coisa que ele falou com a gente em chat Ele falou assim, cara, eu não sou viado não É, mas gente boa, cara Ah, mas... Esse cara não perdoa, cara Não, é assim, no trabalho rola muita piada De coisa assim, mas a gente leva de boa, né? A gente é aqui de São Paulo, né? Tô ligado Eu tenho um monte de amigos em São Paulo também Tem família por aqui? Amigos só? Não, só amigos Ah, legal Bom, eu vou pedir pra procurar Se você acompanhou nossas partilhas, a gente perdeu bastante hoje Não foi um bom dia Mas... Ele tá mentindo, cara Todo dia é um mau dia, cara É, mas tem dia que a gente faz umas milagres, né? É... Você tá inspirado, tá ligado? Até peguei um café que tá horrível aqui Mas eu só acordo, cara É, eu até já preciso dormir Hum... Dormir? Você conhece isso, cara? Eu não conheço dormir, cara Trabalha, mano Só que tô mais tarde, mas trabalha Faz tempo que eu não ouço isso aí Falar esse negócio de dormir aí É novidade isso aí, cara Nada É igual um amigo meu fala, tá ligado? Dormir é para os ricos, cara Como eu sou pobre, eu não durmo, cara E aí, lá vem... Lá vem choradeira Choradeira Ai, mano Vocês começaram a jogar o jogo há pouco tempo? Não A gente joga desde... A gente tinha no Play 4 A gente teve uma promoção É Saiu na Plus, né? Na Plus, isso Foi lá que a gente conheceu o jogo A gente começou a jogar, né? Mas a gente é bem esporádico A gente não é... Aqueles caras rato Que tá ligado Tá jogando toda hora, né? Não A gente é bem... Mais casual, assim Entre aspas, né? É, a gente joga por diversão mesmo A gente não tem skills suficiente Pra vencer gente pro Mas às vezes a gente consegue Faz uns milagres, né? É Às vezes, né? Tem um amigo nosso que joga Também com a gente Mas é bem casualmente Que é o... O Majest Ixi, deu erro É Continuou procurando Bom, vou cancelar Vou começar de novo Se não... Só a fibra tá zecada Ou... Essa área é difícil de a gente procurando É Começa a reduzir bem a... A playlist aqui, né? Vocês conhecem alguém chamado... Por que que foi o nome, cara? Mesmo Tem um cara que me adicionou aqui KiGiG2, cara Ah, ele me adicionou também KiGi... Deve ter assistido na stream Nossa, tá aí na stream dele aí É, então... Eu acho que sim, porque... Eu também adicionei ele Só que ele não comentou... Eu não sei se ele comentou Preciso até ver Ele nem falou nada Tipo... Eu já sou de falar muito, ligado? O Kai não falou nada Mas vai ser meio difícil Mas... Vocês só jogam Rocket League Ou vocês jogam outros jogos também? Eu jogo mais... Jogo single player É... Assim... Multiplayer Que atualmente eu tô jogando É o Rocket É... Que que eu tenho jogado Ultimamente em multiplayer Gears of Wars 4 Não tem no Steam É... Na loja da Microsoft Que infelizmente é ruim Né? Mas... Eu jogo no... Na versão do PC mesmo Bom jogo Mas... Né? Se bobear, tipo... Muita gente fala assim Saiu pro PC? Porque divulgação foi epífia, né? Ó... Tá entrando, hein? Ó o cara, Season 3 Grand Champion É... Não... É... É... Agora cheguei É... Cê tá ligado, né, cara? Só tem que carregar a gente nas costas Né, cara? É... Responsabilidade jogão pra você, Jogo É... É... Aí ó... Tá vendo? Ó lá... Me carregar pro Grand Champion, velho Te pago, te pago Me pago no Diamante, te pago Todo que era E tem chaves E tem chaves pra você, se quiser Vinte chaves Eu to rumo Vamos ver o outro abraço Te faço comer minha irmã Que isso Eu vim falando alguma coisa Eu vim falando nada Não, tu ta escutando Mas ta bem ruim pra mim Sempre ta ruim pra você Ih rapaz Foco Oba Obrigado Foi contra Você ta perguntando que rank você ta É pra mim que você ta perguntando isso ai? Não, perdendo pra ele Ele falou o seguinte pago pra mim Ah Eu quero Ah você ta falando no stream né? Ele ta falando no jogo Ah não vi Ele ta mandando mensagem aberta Ah tá Agora eu vim Tô vindo muito ruim Tô vindo Eu to vindo de boa Vem bot Boa Nossa Deixa eu te perguntar Deixa eu te perguntar lá só antes disso Tu prefere Irmã Ou chave Tem que ganhar alguma coisa pra ficar com esse negócio do nick ai? Tu prefere Irmã 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 Depende mal Tem que responder Ah ele ta fora do Ele não ta ouvindo a gente É isso? Ah você tem que apertar o botão pra poder falar É Nós estamos falando de maneira fechada Se apertar o R1 O equivalente R1 Prefere minha irmã ou a chave Eu? Vocês estão comigo isso ai? Não Pera Sei lá o que vocês estão falando cara Vocês estão deixando doido cara O cara ta perguntando pro Death ai Se ele quer Alguma coisa Se ele manda ele Ou a chave Alguma coisa Tu entendeu nada Ele quer que eu Que eu carregue ele Nossa Nossa Pera agora que o cara fala ai Prefere minha irmã ou não Pera ai vamo Vamo botar essa porra direto cara O que vocês estão falando Não velho Nós não É isso cara É isso cara É isso cara É isso cara Caralho Ationa ai no stick que eu vou te mandar fora Ah fica quieto cara Fala mais O cara quer Nossa O cara ta vendendo a irmã dele Ah Tu mora onde velho Tu mora onde Tem que poder marcar o lugar Tá lá Tá lá Tô me mijando Tô me mijando Que isso mano A gente tem que vir pro regenerate Te garanto Cuidado aqui Duque Ué barra pesada hein Ih caramba Olha o cara Eu quero Acho melhor que você tá com a chave mesmo Nossa Tu mora onde Acho melhor que você tá com a chave mesmo Nossa Que isso Quem for ando hein Nossa É isso cara Eu vou tirar uma ideia É isso cara Você não tem que explicar isso direito pra mim Eu não tenho de porra nenhuma Perfeita tudo O cara que ele carrega ali na chave ai Porque ele é bom jogador né Que é que o outro Carrega e ta oferecendo a irmã Nossa Ah esse Tem uma É só a gente represa a mim É eu vi Acho que eu não vi vocês Acho que eu não vi vocês conversando tipo Fica tranquilo Ele atrapa tudo Acho que eu nem Nem tava vendo ali em cima Tipo É aquela manca do Tiaguinho Quatro paredes e intimidade Também dá Cara eu to me beijando Cara Engraçado que vocês tão falando Falando uma coisa e eu só vi ele escrevendo O sou e o grande do sou Mas eu não vi mais nada cara Nem eu vi nada cara Sei lá cara É É que você ta com áudio distribuído Nossa Que gracinha Eu to com áudio distribuída É tipo Só o headset ta com voz Eu parei agora Caralho Foi mal Com o headset É tipo Eu to com áudio É tipo 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 Isso é tipo É tipo É tipo Legal vocês Os que é amigo Eu já expliquei a história pra você Só que não ta querendo entender Sei lá Tô com sono cara Pode esperar sentado Viu cara Pera aí Opa, tiro daqui Passei batido Chegamos Vai lá, começa Vai querer, mano É a minha irmã ou não? Vai querer essa Ela é Fernanda Manda foto É esse power range preto aí É ela Passa pulando O cara tá falando No áudio, é isso? Tô usando não, cara Tô usando uma modição de voz Desativar aí, não sei Nem sei se tá ativado O cara tá falando pra ele assim Que ele quer que carrega aí na liga Não, já entendi Ele tá vendendo a irmã dele Ele tá vendendo a irmã dele Ele tá vendendo a irmã dele pra isso E ele tá pedindo a foto Eu acho que tem que fazer isso Nossa, não é deslagado só pra mim? Entendi Não, eu senti o lag também Não foi nesse momento Não Pulaço Pala, fala Tu vai querer ou não? Vai dar um curso pra ele Deixar na guerra Essa irmã do cara é esquisita, viu? Cuidado, irmão Isso dá pra zoar Isso aí, isso aí Isso aí que é esquisita Pô, tem que ter outra conta aí não? Parece que eu tô perdendo uma pérola Eu tô vendo Tá, tá Cê tá gravando, né? Tá saindo áudio Muito ruim Depois eu vou ter que ver, cara Depois você assiste lá Depois eu vou ter que ver Não, eu vou ter que ver, né, cara Cê tava dando risada aí Que nem uma retardada, tá ligado? Quer entrar aqui e jogar uma artida, velho? Se tu me carregar, eu já vou para o... Pois, velho Pode parar de ir Tô, fora do loop aí, cara Se tu me carrega Eu já vou para a portinha direto, velho Eu já... Eu já vou para a portinha direto Não, cara Não, cara Tu vai na tua Eu vou na minha Aí tipo Se eu e a gente prega Eu vou para a portinha direto, velho Eu vou para a portinha direto Meu, aí desumilde demais, velho Desumilde demais Tá vendo minha foto aí do Steam? Tá vendo minha foto aí? Uma fotinha aí Essa foto é da minha irmã, velho É a foto é da minha irmã Nossa Pô, não é nem nada mais que voz de maloqueiro, cara Nossa Pô, Otário, deixa a coisa rolar, tá engraçado, cara Tô rindo É, não tô falando nada, cara Tô quieto, cara Tô, ó Quietíssimo, cara Fala mais, pronto Ah, deixa eu lá O cara foi embora, ele saiu? Uhum Tá vendo? Na hora que eu liga a porcaria aqui O bagulho sai, cara Tá desativado de novo Deixa ligado, mano Não é que outra pessoa oferece aí também, velho Porra, velho Já aconteceu isso antes ou, né? Hã? Direto? Direto? É que eu não jogo muito casual, sabe? Entendi Você joga os torneios, né? Aham Você tem time ou você joga de que maneira? Você joga sozinho? Eu tinha, agora eu não tenho mais Sai do time Joa dos cara, né? Nossa Obrigado, Rodinho Eu também te amo Vai, Rodinho Não tá mentindo Vai, Rodinho Caramba, meu Esse cara leva pro lado pessoal Não, 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 não. Ah, foi mal Tipo o cara, tipo Ele fode você, mas Leva o bom foda-se O parceiro é foda, viu? É um café ruim aí, cara? É, melhor não. Tem o seu parceiro ali do outro lado, ó. O champion ali. Ih, rapaz. Foi mal, foi mal. Season 3. Oh, cara, errou. Ah, caramba, deixa eu tirar de você. É, ele é bem se fazer isso, viu? Não, pegado. Ah, vai bater ali e vou voltar, ó. Tá acerrado. Eu vou bem. Ah. Pô, eu nunca faço gol de mosquito quando eu vou fazer os Karatina. Cuidado, Juxi. Tá dang, pô. Cuidado, hein. Nossa, deu lag. Não, acho que foi o peijão que bateu com ele. Caramba, ele tá atirando, velho. Não pode fazer conta, não. Não sou você, cara. Você que faz conta. Você fez uns 5 contras na partida, cara. Fiz, cara. Mas a divertida é isso. O importante é fazer gol, cara. Ah, meu. Já tá perdendo mesmo? Não é essa, né? As altas anteriores, cara. E é isso, cara. Opa. Putz. Acho que o Betis aí pegou a nossa doença do não-goal, cara. Vamos lá. Vamos lá. Não. Não. Tô falando, velho. Hoje a gente não tá no... A gente já falou pra você, Tinho. A gente não tá no bondinho. A gente tá fazendo as jogadas, bate na trave, te manda assim, o cara salva o último segundo. É, aí os caras dão o primeiro chute, sai aí direto no gol e os caras fazem gol, tá ligado? Olha o cagado do cara, hein? Tipo, o cara bate três, sei lá, chuta de qualquer jeito e vai. Caramba. Bom, pelo menos. Ah. Que fã essa mão. O cara ficou bravo, mano. Nossa, cara. Ahn? O cara ficou bravo aqui, meu. O cara, umas cinco vezes, ele veio e me deu um chega pra lá também. Pessoal, né, cara? Ahn. Olha o cara. Tá. Nossa. Falou-ing. Você errou feio, hein, Rog? Errei, cara. Já falei, hoje não vai ser meu dia mesmo que... Nossa! Aê! Aê, caramba! Eu fiz um golzinho! Parabéns! Um golzinho, cara, já dá pra falar que eu fiz alguma coisa hoje, né? Tá valendo! Tá valendo, né? Nossa, pera... Patar essa merda aqui, né? Eu espero que sim, mas... Tá difícil. Cara, eu vim bater. Ó, caramba! O cara é muito errado, cara. Eu não consigo fazer essas coisas. Tá valendo o gol! Tá valendo! Aê, Rog? Você achou muito amigo seu, cara. Ele é igualzinho a você, cara. Fala que vai fazer gol, não entra o gol, cara. É, então. Ele fica chorando aqui assim. Quando você canta a jogada e não sai, fala que a culpa é que te zicou a jogada, entendeu? Pelo azar. Zicando, cara! Mas esse cara é mais chato do mundo, hein, galera. É nada, pô! É isso, cara. Caralho! Não, tipo assim, cara. Tipo, a bola tá, tipo, na linha, tá ligado? Falou, gol! Aí, sei lá, aparece um boot assim. Ele... Ele teletransporta pra ir pro gol e salva o gol, tá ligado? Não. Acontece! Acontece, paciência! Vocês conhecem esse oi aí? Eu já peguei ele várias vezes na ranking. Mas ele não é bom, não. Não é bom? Não. Bom, você tá ligado que ele é melhor que a gente. Ok. Eu tô falando, tipo, pro ranking que ele tem, ele não é bom, né? Não, eu tô comendo. Até a gente não costuma jogar rankeado, porque a gente não tem o... Assim, o terceiro player fixo, né? Então a gente fica jogando partilha aleatória, mesmo. E também a gente não tem skill pra isso, né? A gente sabe, mas... Começa, não é mal. Sei lá, eu sou mais um... Um jogador descompromissado, tá ligado? Bom... Amigo muito pra ranking, não. Não, legal, cara. Acho que depende do que você tem que fazer, né? Não, não, com certeza. Mas você quer, tipo, jogar rankeado, porque, pô, é legal, acaba na equipe. Cara, o último jogo que eu jogava assim, meio que rankeado, mas nem tinha rank, era aquele Counter Strike, velho, 1.6, cara, 1.5, velho, foi muito tempo, cara. Quem sabia que tinha esse tema de rankeado? Ah, nem tem, cara. Por isso que eu falei pra você, não tem. É... Eu joguei um tempo atrás no Overwatch também. Ah, Overwatch? É, mas eu não joguei... Comecei a jogar rankeado, mas muito pouco. É que também é assim, o tempo não ajuda muito. Tá... Eu não vim... Ah, não deu. Quase. Oh! Ha, não deu. Nossa, ele... travou o cara na hora. Ah... Eu devia subir, eu acho. Vai não. Maravilha. Nossa... Não peguei. Agora só volta. Voltando Tentando Opa Nossa que oi Nossa tentei cara Ai acabou meu bush Nossa Tô chegando Nossa tô zerado aqui Zerado? Não não Opa Ta tirado aqui Opa Esse cara errou É sempre assim É sempre assim Olha a cagada Olha a cagada do cara O cara é cagona Dividida Conseguiu ai Já subiu Vamos que vamos Paciência Nossa alguém ai pra dar um chute É você vai defender Puta que pariu Que azor É não subi com sede de sangue na hora Porque falei pô Sai de bola né Sede de sangue Tem que ir com sede de sangue Sede sangue Nada ai Opa Deve dividida eu perdi Ai mano Tirou? Não Nossa Sai salvo Sai salvo Ah não consegui Tirei de eu mas o segundo não deu Nossa Nossa Ela errou Como é que essas merda tira você tipo Kung Fu bêbado É você não ta esperando é foda Se você acredita que ele vai errar E ele erra beleza Você ta na boa Ah to zerado Ela fez uma curvinha Que pena cara Essa é um bom exemplo de que Eu não acreditei na jogada Cuidado Sobrando ai Consegue subir? Consegue Subiu de novo Boa valeu Desça Boa Tô Co que chutar? Que merda Infelizmente Deixa 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 Tô saindo Sair Ele to aqui Tô mais pra trás Mais pra trás Nossa Ai Tipo que parece Ai ó Ele já é parte da equipe Já E aí cara, agora você sabe porque eu reclamo muito E aí cara, agora você sabe porque eu correi com a pele Foi mal cara, foi mal mesmo Eu tenho que vazar aqui, já é muito tarde, amanhã não é joga mais, não sei o que Acho que foi o gol hein Roger, não gostou que você tirou o gol daqui Não, tem que sair mesmo Fica de boa, foi mal antes que eu vou me dar jogada Falou aí, amanhã tem que ver, eu não sei quando é que vocês podem jogar de novo Só dá um toque aí, se tiver online a gente joga Beleza, falo aí Depois a gente marca, mas a gente joga bem aleatória Vamos supor, talvez amanhã não jogue, mas a gente não tem certeza, a gente avisa, foi tranquilo Beleza, falo aí Valeu aí, até mais Falou cara, abração E aí Roger, isso é bom hein cara Já tomou o gol Deu nem tempo cara, de pegar o turbo ali meu Ai cara Eu estava lá debaixo pra derrubar alguém que tivesse marcando o gol, mas não esperava que a bandeira pra cima de mim Nossa, já era quase tomando o outro aqui Nossa Que horrível hein cara Nossa Ih rapaz, fodeu Nossa, o boot ele fodeu tudo pra ele E bom Ah Cara, foi o boot que tirou mano, acreditável Tirou a bala de mim, o boot cara Porra Oh Oh que viado esse boot Ah É só olhando, nem tinha o que fazer Tá Mas essa é a minha ultima também, eu dormi Ah é a minha ultima Quer sair agora no meio da partida? Não, não, é o terminal Meu, o que que é esse negócio de Season 3 Champion, é, Grand Champion cara Eu nem sei cara Pode fazer algum torneio, ranqueamento, eu não sei, alguma coisa assim Hum Hum Tu vai cair no gol? Claro que vai Claro Ai mano Se não cair ele tem graça Nossa, salvado hein E ai mano Tira Explodiram Explodiram Ah Sem turma Entrou uma cara Realmente Ainda bem se ele pegou na bola cara, senão ainda ia ser gol Cruel hein cara Não tá nada cara Tá divertido, tá caralho Eu faço, eu tiro o gol dos caras, tá vendo? É, você tira o gol dos caras, mas o que faz que você só faz os seus né? Eu faço, eu faço, eu faço os meus olé Eu tiro os caras Eu faço uns na verdade Eu faço uma cara É, eu faço um Eu faço um Eu faço um Nossa, balão Nossa, o cara deu muita sorte Estrapolei o tempo que eu ia jogar hoje viu cara O que é isso? Boa O que é que ele está muito lento É, ele não entrou mesmo Ah caralho Foi bom Então vai entrar, mas... Nossa Ah, agora já era De graça também né Porra A gente tá conseguindo fazer um golzinho cara Tá bom Mas o problema nessa jogada foi Novamente Três, dois minutos Ah A gente tem muito problema com jogadores assim Na mesma jogada Oh rapaz Ninguém? Ninguém Merda Tá bom Mano que... Muito bem que eu errei Pra variar né Tá vendo? Até você já começa a acreditar Tá vendo? Assim que você começa a entender como você funciona bem O seu tipo de jogo cara Mas na verdade Na verdade Aquele ângulo que eu tava ia acertar mesmo Pelo Não dava Mas... Eu tentava né cara Ah caralho Oh caralho E aí Puta Ela veio E aí Balão hein Mas não foi essa Mas... Errooo Errooo Nossa, saí velho Beleza Chegamos demais hoje Onde você tá colocando o streaming, cara? Youtube Os Youtubes? Mas em que canal? No Trevor No Trevor No Trevor mesmo Isso, que é aquele que Eu falo, mas todas essas coisas aí eu aprendo com você, Thales Ih, mano, não sei não Então eu tô deixando no Trevor por enquanto Porque é um teste Num futuro não muito distante eu mando pro Refresh Escrevi Travor Por isso que não foi Travor Travor Cara, não sei se vai aparecer de imediato A transmissão, porque Parece que tem um tempo pra ele fazer a compilação E entregar Tá no live aqui Mas você consegue retroceder? Não sei 30 minutos, só depois eu vejo É, então Então beleza meu, Thor Beleza Vou encerrar aqui Deixa eu verificar a transmissão E a gente depois vai jogar mais E perder mais, espero que não, né? Mas a gente tá na tendência Parece que os caras melhoraram, né? Caralho É, a gente também Assim, o matchmaking do jogo A gente já sabe que ele não é proporcional Que nós temos de capacidade Mas eu espero que Assim, a gente tem aquelas partidas que a gente tem Vamos supor Eu vejo da seguinte forma Se no time dos caras tem alguém que é muito foda E no meu time também tiver alguém que é muito foda Beleza Tá equilibrado Aí vamos supor Eu e você temos uma categoria de tipo Avançado, maestro, expert, alguma coisa assim Beleza, põe lá Dois também Mas não adianta jogar tipo Gente que é top Fucking awesome lá E falar que Vai ganhar Não vai, cara Você tem que ir A não ser que você esteja num momento de crescimento de jogo Você tem uma chance mais cara A gente tá perdendo O rankeamento do jogo tem que perceber O cara perdeu pra esse grupo de pessoas Beleza, perdeu pra aqueles Perdeu Perdeu de novo Pô, começa a colocar Gente Nossa, tá falhando muito a ligação Tá Um headset aí Resumindo O que eu quero dizer é assim Que se você tá perdendo A categoria de dificuldade tem que começar a cair, né? Não, deveria, né? Mas eu acho que não é bem assim que funciona Não, não é O jogo fala Você tá no rank 40 Beleza No rank A você é com 39, 40 e 41, tá ligado? É, vou mais E foda-se É Bom, vamos nessa, né? É o negócio é dormir, cara Já cinco horas Falou, Thales Eu vou ter que enrolar um pouquinho ainda Porque depois de jogar eu não consigo dormir, cara Ah, eu também Mas, é Daqui a pouco eu tô dormindo É Então, buenas noches para ti Buenas noches E... Você tá numa Fias, casa grande É, você também Só pra não... Guardar o costume Pô, só falar uma coisa aqui rapidinho Tá aí Eu tava vendendo minhas cartinhas no Steam aqui Fiz 30 conto, cara Ó, bom Tá bom Tá bom, mano? É, legal Boninho Essas cartinhas de merda aí Mas tem uma utilidade Já tem no console isso aí Isso aí, cara Então tá Boa noite pra você Falando nesse dia 22, né? Começa Sales, né? É, eu ouvi falar que sim, cara Preparou sua carteira aí? Não Mas eu vou comprar alguma coisa Sempre assim, cara É, você sempre acaba pegando, né? Uma minoria Isso aí, mano E não joga tudo, né? É Não, não joga Ó a minha lista aí Vê quanto eu joguei, nada quase Nem quero ver É Não, não, não Não, não Boa noite, cara Boa noite, falou Não quero ver essa porra, não E aquele abraço pra você, cara Você também Falou, viadinho Falou, tchau